Tubarão do Reggae Pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorrei de tristeza ao ouvir Toda coisa que a vida oferece, que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir Toda coisa que a vida oferece, que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai O barão do reggae, tocando o melhor do reggae remix Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou a estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor, lhe tem o horror Lhe faço amor, lhe faço amor, lhe faço amor Eu sou um ator Deixado chegar Deixado chegar a um objetivo num instante Eu quero viver Eu quero viver Lhe tem o amor, lhe tem o amor Lhe tem o amor, lhe faço amor Eu sou um ator Vou te dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Você é a luz É a raiz, estrela e lua Manhã de sol Meu, ia, ia, meu, ia, eu Você é assim E nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Você é a luz É a raiz, estrela e luar Manhã de sol Meu, ia, ia, meu, ia, eu Você é assim E nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca, mulher Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz Você é a luz É a raiz, estrela e lua Manhã de sol Meu, ia, ia, meu, ia, eu Você é assim E nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Tubarão do reggae Tocando o melhor do reggae remix Me suja de carminho Me põe na boca, mulher Louca de amor Louca de amor Me chama de céu Louca de amor E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz Você é a luz É a raiz, estrela e lua Manhã de sol Meu, ia, ia, meu, ia, eu, ia, eu Você é assim E nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Estou amando loucamente, a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Eu gostar da namorada de um amigo meu Tubarão do reggae Tocando o melhor do reggae remix Não sei mais o que faço Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Eu gostar da namorada de um amigo meu Tubarão do reggae Tocando o melhor do reggae remix Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero não espero de você Minta Não se sinta capaz de enganar E não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero não espero de você Me perdoe Por ter perdido a calma Por ter vendido a alma ou o diabo Por ter vendido a alma ou o diabo Por ter vendido a alma ou o diabo Com esses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre explicação Um dia a ver Com esses encontros casuais Talvez eu diga Minha amiga, pra ser sincero Prazer em vê-la, até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos O Varão do Reggae, tocando o melhor do Reggae Remix Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu Que só tricou como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama? Se você pensa em fazer Chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sem tirar Que amar é bom demais Meu jogador ao pé Meu coração de mão é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não me jogou ao lar Meu coração que não é de papel Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Por que fazer sofrer? Por que fazer sofrer? Tipo que fazer sofrer? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor ainda eu sei E todo o meu bem Você não quis Chegou ao lar o meu coração Que não é de papel Não é amar Meu coração Que não é de papel Não é amar Meu coração Que não é de papel Tubarão do reggae Tocando o melhor do reggae remix Mamãe não quero ser perfeito Vou dizer que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Dei-me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei A dor do branco que diz E só existe no gibi E quem quiser que fique aqui E entrar pra história com vocês Mamãe não quero ser perfeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Dei-me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei É doido, é doido, é doido Que diz, só existe no gibi E quem quiser que fique aqui E entrar pra história com vocês Tubarão do reggae Tubarão do reggae Tocando o melhor do reggae remix Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tenha fé em Deus Tente outra vez Beba 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 Nada acabou Vente Levante sua mão, se é vento e reconhece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira, gira, bailando no ar Mas você se serve em vejejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo? Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez